Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativado 2024? Peço a você que assista até o final, não perca nenhum detalhe, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo. Você vai abrir o seu navegador Google Chrome em uma nova guia anônima. E para você fazer isso, você vai ter que clicar aqui nesses três pontinhos e aqui você vai passar para uma nova janela anônima. Aí a tela vai escurecer, vai ficar dessa forma aqui. Aqui na barra de pesquisa, você vai digitar bem assim, recuperar a conta Google. Dá um clique aqui em cima. E aqui você vai clicar nesse primeiro resultado abaixo de Google Help. Como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Você vai clicar em cima e vai descer aqui até essa parte aqui. Esqueceu a senha? Então você vai clicar nesse link azul aqui. Dá um clique em cima e aí você vai iniciar o passo a passo. Você vai estar inserindo o seu e-mail aqui agora. Já inseri o meu e-mail aqui e vou clicar aqui em Avançar. Vai exibir essa imagem e você vai clicar em Tentar de Outro Jeito. Aqui você não lembra da senha. Então você vai clicar aqui abaixo em Tentar de Outro Jeito mais uma vez. Talvez para você aí apareça uma alternativa de número. Aparece dois últimos dígitos. Então você completa o seu número a contar com os dois últimos que aparecem aqui. Você só vai optar pelo número se você tiver acesso ainda. Indo lá no SMS pegando o código e copiando para redefinir a senha. Caso contrário você não tenha mais acesso. Então você vai clicar em Tentar de Outro Jeito. E é o que eu vou fazer aqui. Mas provavelmente apareça para você uma mensagem. Que não foi possível fazer login por não ter informações suficientes. Se para você aparecer Entre Com o Meio Diferente. Você vai inserir um e-mail atual que você tem acesso. Vai receber um código. E aí vai aparecer uma mensagem que eles entram em contato. Após analisar nesse período a sua conta. Eles enviam um link de redefinição de senha. Mas nem para todo mundo aparece isso. Então aqui eu vou clicar em Tentar de Outro Jeito. E justamente aparece. Não foi possível fazer login por não ter informações suficientes. Em casos assim eu vou estar indicando aqui nos cards. Esse vídeo onde a seta aponta com outro método diferente. Para quem tem verificação em duas etapas ativada. E para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou estar apenas demonstrando. Simulando aqui. Porque aqui no canal eu tenho muitos vídeos com esse método. Você vai entrar em seu navegador. Estou aqui no Chrome. Eu vou digitar Consumidor Gov. Vou dar um clique aqui em cima. E aqui você vai clicar no primeiro resultado. Então aqui você está dentro do site Consumidor Gov. Você vai clicar aqui em Entrar. Vai fazer um cadastro. Vai seguir todo o passo a passo aí. Até você ter a sua conta. Quando a gente cria uma conta no site Consumidor Gov. Ela é nível bronze. Então para você fazer uma reclamação. Para estar recuperando a sua conta. Que tem verificação em duas etapas ativada. Você precisa levar de nível bronze para a prata ou... E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal. Clique no botão Valeu. Faça a sua contribuição. E nesse mesmo botão Valeu. Onde mostra a imagem. Você deixa a sua mensagem com a sua dúvida. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo. Deixe like. Inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações. Para estar recebendo os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu.